Começando aí a nossa videoaula, por mais que as videoaulas pareçam simples, mas eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou aqui escondendo, eu não estou escondendo o pulo do gato, não estou guardando aqui nenhum segredo guardado aqui só para mim, não. Essa técnica que eu ensino aqui para vocês, essa forma que eu ensino para vocês, que eu desenho aqui nos vídeos, por incrível que pareça, é a forma que eu uso para fazer os meus desenhos, é a forma que eu uso para fazer as minhas encomendas, os meus desenhos, então não estou escondendo nenhuma, eu estou entregando tudo, eu estou escolhendo, é claro que eu escolho aqui a melhor forma para passar para vocês, para vocês entenderem, para facilitar aí a forma de aprendizagem, mas não estou guardando aqui nenhum segredo só para mim, não, tudo que eu passo aqui nas videoaulas é o que eu faço, é o que eu faço nos meus desenhos, as minhas encomendas aqui, é 15 anos, mais de 15 anos aí de viver de desenhos, então essa é a forma que eu faço aí, beleza? Então não fique preocupado, nem pensando, ah, qual é a forma profissional, qual é a forma, não, é simples assim, pelo menos a forma que eu uso para fazer meus trabalhos é essa daí, você vai ver aí muitos vídeos que parecem ser até repetidos, mas não é, o cabelo de um homem já muda, um cabelo cacheado já muda, um personagem já muda para o outro, alguma mecha, né, que diferente, já é uma aprendizagem aí diferente para você, então não perca nenhum vídeo, cara, se você quiser realmente aprender, não perca nenhum vídeo para você ficar por dentro aí, e desbloqueia, então, sabe esse bloqueador aí de propaganda? Se você tiver no seu computador, é melhor, pausa ele, pelo menos para poder rodar aí as propagandas para você, e quando vem as propagandas aí do YouTube, você deixa ela passar de boa para você estar ajudando o canal. E eu vou estar sempre fazendo vídeo aula aí de sombra de pele, que eu estou vendo uma carência muito grande nessa parte aí do sombreamento da pele, aí a gente vai ficar aqui até você aprender, tá bom? Eu não vou fazer esses poros que você está vendo aí, eu não vou fazer não, tá bom? Por quê? Porque eu tenho, o quê? 20 anos que eu trabalho com desenhos, um cliente nunca chegou para mim e pedir para me fazer isso aqui, ó, nunca me pediram, muito pelo contrário, eles querem que eu faça a pele lisinha, então, para mim, eu acho, eu não acho vantajoso fazer, tá, é a textura que fala, a textura da pele, os poros da pele, mas se você gosta de curtir a parada, né, se pedir para me fazer, eu faço também, não tem problema, tem uma galera pedindo me fazer poros, faço, não tem problema, tá, o que vocês pedem aí, chorando, que eu não faço sorrindo, esse canal não é meu, é de vocês, mas eu só para alertar para vocês aí que não depende disso aí para você se tornar aí um desenhista, eu vou viver de desenho, ensino de desenho profissional, tá bom? Não depende de você, obrigado a fazer aí textura de pele, poros de pele. Enfim, continuando aqui, eu vou fazer aqui o sombreamento, o material que eu uso, gente, material simples, aí eu torno a reforçar, não é porque eu estou falando que esse material é simples, significa que eu, aqui para os meus clientes, eu trabalho com outro material, mais sofisticado, não. O mesmo material que eu mostro aqui nos vídeos, é o mesmo material que eu uso para fazer as minhas encomendas, para os meus clientes, ok? É, o lápis 6B, 4B, lápis 2B, um lápis aqui, ó, que ninguém dá nada por ele, que é esse aqui, ó. O lápis 2B, é um lápis desses lápis escolar, quase ninguém observa esse número aqui, mas qualquer papelaria você encontra, um lápis da Faber Castel, tá? Qualquer papelaria você pede lá os lápis para ver e observa, você tem esse número 2 aqui, ó, a maioria deles já tem esses números 2, um material bom para fazer sombreamento de pele, estou usando aqui o papel canson, tá? Qualquer loja de, qualquer papelaria já acha esses papéis, você pede papel canson, vamos dar outra marca lá, mas não tem problema, compra, tá? Porque são bons esses papéis, tem essa texturazinha, gramatura aí 200, tem a 140 também, que é mais lisa, pode comprar também, beleza? Então vamos continuar aí, eu vou pintar primeiro, eu vou fazer um fundo aí de leve, como eu sempre faço aí, com esse lápis 2B. Fiz uma etapa aqui, ó, a gente vai vir agora com papel higiênico, qualquer lugar você acha isso aqui, gente, papel higiênico, pelo amor de Deus, né? Papel higiênico, simples, ó, você pega ele aqui, ó, dobra ele assim, ó, e os riscos que eu fui para cá, você faz ao contrário, para espalhar bem, tá? Essa etapa, a gente não vai ficar aqui muito, vamos dizer assim, muito rigoroso, não, porque essa etapa aqui é só para fazer um fundo, sujou, vira o outro lado mais limpo, ó, coloca um papelzinho aqui para sua mão não sujar a folha, também é importante, colocar um papelzinho aqui para você colocar a mão em cima, cuidado para não sumir aí os traços do olho, como é que foi feito aí, senão você se perde. Vamos continuar aqui embaixo. Vamos, vamos aproveitar, vamos continuar aqui no pescoço, ó. Se você não viu a aula 2, que foi desse cabelo, é importante você ir lá assistir, ó, você acompanhar aí nossos vídeos, tem o esboço também, tem aí o vídeo mostrando aí como fazer esboço, tá? De uma forma bem simples. Cuidado para não sumir os risquinhos que a gente fez, vamos complicar o desenho. Pena de galinha, ajuda bastante, espanador. Beleza, não precisa ficar muito lisinho, né, para ficar esse aspecto aí de textura, não tem problema, texturinha aí do papel. Agora, a gente vai concentrar essa parte, agora que é a parte mais complicada, na minha opinião, né, que é a parte que a gente vai valorizar aí, essa parte escura, né, que é isso aqui que vocês estão apanhando muito, muitos aí estão apanhando, estão fazendo o claro e já do claro já caindo uma vez para o escuro, fazendo aquelas... não sei nem como é que explica, não tá fazendo o degradê, isso, o degradê, a gente vai trabalhar no degradê aqui, caprichado, para ficar escuro e suavizando, caindo do escuro para o claro, bem bonitinho, beleza? Peguei essa folha aqui, para mim, apoiar a mão em cima, e o lápis, o pontinho aí, não precisa ser uma ponta muito agressiva, você pode, você pode passar uma lixinha, não é em cima do desenho, mas aqui fora, só para fazer esse movimento aqui, ó, só para tirar um pouco da agressividade aí da ponta, para não ficar riscando a folha aí, e a gente vai começar aqui, porque a câmera não mostra, eu vou comprar uma câmera boa, ferrada, para fazer aqui, para mostrar, para vocês verem o que eu estou vendo aqui, que às vezes eu não mostra, só que a câmera minha aqui é fraca, mas a gente vai melhorar aí o canal, tem uma sombra aqui, ó, está vendo aqui, antes do cabelo, tem uma sombra aqui, ó, a gente vai fazer essa sombra, mas você pode ver, quando ela vai chegar no claro, ela não cria uma queda, ela não cria uma marca igual a isso aqui, está vendo aqui, ó, não tem o escuro aqui, o claro, você pode ver que cai de uma vez para o branco, aí cria essa linha, e aqui na sombra não, na sombra você vê que cria um, como se tivesse proverizado aqui, um esfumaçadinho antes de chegar no, nessa cor aqui, isso aí é onde muita gente está apanhando, está fazendo aqui, ó, um escuro aqui, pronto, aí já pula para o claro, não, tem essa queda, tá, para alguns pode estar sendo desnecessário, essa explicação, mas para muitos aí que está iniciante, que iniciando, que está iniciando aí, é fundamental a gente falar esses detalhes aí, beleza? Vamos começar aqui Pronto, foi feito, agora o próprio algodão, ou um pincelzinho, se você tiver aqui, um pincel, é melhor ainda, tá, que eu estou dando, eu dou várias opções, um pincelzinho aí, de seda macia, eu cortei ele aqui, para ficar mais baixo, também é fundamental, dá para você fazer também, entendeu? Você pega ele e passa aqui, ó, passa primeiro, aonde você riscou, depois você vai para o encontro, o encontro das duas cores, dos dois tons, se você ver que não criou ainda essa aí, essa harmonia de encontro, você vai bem de leve aqui e quebra, quebra aí essa linha, você viu aí, isso, quebrou, a câmera não mostra de perto, agora você passa aí o, pode passar papelzinho dobrado assim, ó, pronto, já foi feito aí, ó, o encontro do escuro para o claro, já foi feito, tá? Aí depois você vem com acabamento no final, com esses fiozinhos, né, esses fiozinhos você vai fazer depois, que não é o caso agora. A sobrancelha dele, você está vendo ela aí, falhadinha, fininha, né, você pode pegar aqui, ó, já pode fazer tudo aí, ó, ó, começando por cima do que já está arriscado lá, ó, né, apesar que a gente, eu passei o algodão aqui, papel higiênico, apagou um pouco, mas não tem muito segredo na sobrancelha do rapaz aí, que ela é falhada, bem falhadinha, tem uns pontos mais escuros aqui, ó, vai ver se depois eu faço uma videoaula bacana aí sobre a sobrancelha, bem detalhada aí. É importante você usar o papel higiênico, o pincel, principalmente quando você não quer espalhar muito, tá, esse, essa é a, essa é o, é a, função do pincel, função do pincel é você passar ele e não espalhar, não espalhar muito grafite, só simplesmente vai suavizar aquilo que você já riscou. Agora, vamos partir agora pro, pra próximo, vai aproximando o olho, vamos aproximando o olho, a gente já pode fazer o risco do olho, esse risco de cima que é escuro, a gente já pode fazer ele, ó. Videoaula bem explicada, ela é grande, não tem jeito, gente, se você quiser vídeo rápido, acelerado, você tem que ir em outros, vou com outro canal, se não, é porque tem muita gente aí que tem dificuldade. Apesar que essa aula não é de olho, mas eu vou fazer aqui o olho, fazer uma, eu faço uma bola dentro, grande, pequeno, olha, é o melhor. Faço uma bola no meio pequena, e eu venho aqui fora, faço outra, mais clara um pouco, que o olho, na verdade, não é preto, é castanho escuro. Olha aí, ó, ficou legal. Aí você quiser, com seu tempo, quiser fazer mais detalhado, você vê que nem a fuxera, a cópia aqui, não consegue pegar tanto detalhe, não precisa você ficar aqui, se matando, pra fazer o que ele tá vendo, a gente quer fazer até o que a pessoa tá vendo aqui, ó. pronto, agora vamos continuar aqui, tem um risquinho aqui embaixo do olho, que isso aqui é um dos pontos-chave dele, ó. pra não ficar diferente, que é esse risquinho, que ele começa a ser grosso, e vai afinando na ponta. Beleza? Beleza, agora a gente vai sombrear essa parte aqui, ó, essa parte. sombrear ela, aqui você pode trabalhar com a lápis em pé. fazendo aqui, esse movimento, esse movimento aqui, ó, assim, ó, sombreamento, você tem que ser, tem que respeitar o fio da pele, né, a pele faz isso aqui, ó, aqui ela já muda, ó, já vai descendo, ó, da mesma forma, é aqui, ó. Isso aí é umas regrinhas, que é bem legal você obedecer aí, pra o desenho ficar mais mais bonito, aí, mais realista, né. Agora daqui, a gente vai pular pra cá, ó. Já poderia usar outra tonalidade de lápis aqui, poderia, não tinha problema, mas, a gente vai fazer com esse, pra que ficar complicando as coisas, sendo que a gente pode simplificar, tá. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, respeitando aí, o fio da pele. Depois a gente vai ter que suavizar tudo isso aí. Agora, embaixo do olho, tem uma sombrinha aqui, ó, bem de leve, e ela vai descendo aqui, ó. Você viu, em vez de eu pintar assim, eu pintei assim, ó, acompanhando o fio da pele aí, o contorno do olho, né, acompanhando o contorno do olho, a sombra. Não sei se você olhar bem, no retrato, você vai ver que o próprio retrato já dá pra você essas métricas aí. Aqui tem uns risquinhos assim, ó. Os risquinhos já apontam pra você como que lado você deve riscar o... com o lápis. Os próprios detalhes da pele já mostram isso pra você. Claro, se você observar bem. Isaías, o tom da pele vai ficar idêntico daquilo da foto? Não. Não vai ficar. Porque essa não é nossa intenção. Não, não é minha intenção fazer isso. Tá fazendo aqui uma arte, um desenho realista. Isso aí a gente quer que fica. A gente quer que fica legal. Um desenho bonito, mas que fique igual o rapaz aí. Mas não precisa ficar exatamente idêntico. Tonalidade, coisa e tal. Beleza? Agora vamos... Olha só. O risquinho já tá assim, né? A gente vai obedecer. Deixa eu ver, ó. Uma sombra aqui. Já mudou. Já vem nessa posição. Bochecha. A bochecha faz isso, ó. Ela faz isso aqui, ó. O fio da pele faz isso aqui, ó. Então a gente vai... pegar nesse sentido aqui, ó. Embaixo, crescendo mais. Agora aqui, ó. você vai e dá um... Uma apertadinha aqui. Muito cuidado pra não ficar diferente. Se você dá uma saída aqui, vai mudar a aparência aí. Beleza. Eu apertei, mas aí ficou aí a marca da... Ficou aí a marca do seu lápis, né? No contorno da pele. Então o que a gente faz? A gente vai... Quebra aí esse encontro do claro com o escuro. Então a gente quebra ele no meio, ó. Quebrou ele no meio e sumiu o risco. Ficou agora... O degradê, tá? Depois a gente faz... É porque olhando aqui mostra, mas ainda pela câmera não mostra muito. A câmera não é... Os mega não é o suficiente pra mostrar os detalhes que a gente tá falando aqui, às vezes. Beleza. Agora a gente vai... A gente pegou aqui. Tem alguma coisa aqui no meio, ó. Tem algum detalhezinho que a gente pode fazer depois. Com o... Papel higiênico. A gente pode dar uma insistida a mais. Aqui, com o pé higiênico. Cuidado pra não manchar. E se manchar, tem a borracha pra gente apagar. Não pode apagar muito, tá? Se apagar muito, compromete aí na textura do papel. E compromete no resultado também no desenho. Não, vamos primeiro aqui no nariz. Vamos pegar essa parte aqui no meio. Bem de leve. Essa parte aqui. Bem de leve. Se alguma coisa a gente exagerou, a gente pode tirar depois na borracha de leve. Tá? Desde que não seja um erro. Reparável. Como aqui no cabelo. Tem como apagar mais aqui, ó. Tá muito escuro. Tem como apagar. Agora, quando é coisa assim mais leve. E eu vou fazer aqui o nariz. Pera aí. Tá calmo nessa hora. Beleza. É aqui que a gente pode dar uma subidinha aqui. Pra sumir. A intenção nossa aqui é fazer sumir o risco. Ó. O risco já sumiu. Tá? Mas consumiu 100%. Mas depois quando passar o... Esfumaçar ele. A sombra bem de leve nesse sentido, ó. Se é muito sujo, você vai ao lado que tá mais limpo. E aí O certo é você sombrear. Começar a sombrear primeiro do lado esquerdo e do lado direito, tá? Pra você não ficar muito passando... Por cima aí. Do que já tá feito. Pra não ficar borrando o seu desenho. Isso aí foi um vacilo aqui que eu dei. Por ele já tá prático. Aí eu esqueci desse detalhe. Mas você que tá iniciando. Muito importante. Você começar a doar sempre do lado direito. Mas... Por essa vez de aula aqui, passa, tá bom? Depois a gente faz... Da forma certa aí. Só tem que ter cuidado aí pra não... Não sujar. Vamos passar pra esse lado aqui. Essa sombra, eu vou ter que esforçar um pouco. Você vê que esse desenho meu, a tonalidade, na verdade, tá saindo mais escuro do que esse. Dá pra perceber, tá? Pra fazer igualzinho aqui, seria o quê? Um lápis H, tá? Mas eu queria usar só o 2B. Que é um lápis comum que você encontra em qualquer lugar. Tá? Que é um lápis aí da Faber. Então eu preferi fazer com esse. Pra você não ter o que dizer. Ah, não tem lápis. Não tem... Quando a gente reclamando é que não tem lápis na cidade. De mora, né? Deixa eu ver aqui. E... Não pule as propagandas, tá? Se aparecer alguma propaganda no meio do vídeo. Deixa elas rolar. Não tem problema. Tá? Que você vai estar ajudando aí o canal. Tá? Que você vai estar ajudando aí o canal. Tem um risquinho branco aqui, ó. Você pode fazer depois com a borracha. Tá? Essa borracha aqui, ó. Se você não tiver essa borracha. Que a... Provavelmente no seu lugar não vai ter. Que é a mono. Aí você pode pegar essa daqui, ó. Apontar ela. Faz uma pontinha bem fininha nela aí. Pra você fazer esses risquinhos aí. Beleza? Eu usei muito essa borracha aí. Essa aqui. Essa aqui é a... É a zero. Agora aqui embaixo. Obedecendo nesse sentido agora. Eu vou... Eu vou... Primeiro eu vou... Essa parte é um pouco complicada. Eu vou esfumaçar com esse pincel mesmo. Porque eu não posso espalhar muito esse lado aqui. E aí... Se precisar de suavizar. Depois a gente usa aí. Papel. Por enquanto a gente quer chegar a um resultado aqui. Nesse nariz aqui. Nesse lado. Tá? Eu vou pegar essa borracha aqui mesmo. Que é a mono. Eu vou fazer aqui. Essa... 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 Divisa aí, ó. Esses pequenos detalhes. É importante você ter... Um material que facilita. Tá? Antigamente eu não usava esse pincel. Eu não usava nada disso. Por causa do... Do conhecimento. Que eu não tinha, né? Às vezes no lugar. Porque eu aprendi a desenhar. Um lugar bem... Bem humilde, né? Eu aprendi a desenhar. No interior da Bahia. Eu não tinha... Eu não conhecia nem lápis seis vezes. Não conhecia. Então... O material não tinha. Mas hoje tem facilidade. Então, por que não a gente não usar? Tá bom? Essa... Esse detalhezinho pequeno. É importante você ter também um esfuminho. Né? O esfuminho é bom pra você fazer... Tipo assim. Você quer esfumaçar lugar pequeno. Onde não... Onde não cabe... Um lugar grande... Um papel. Você pode fazer esse aqui, ó. Olha. Você pode também... Pegar a ponta de um... Fazer a pontinha. De um papel desse assim, ó. Você faz uma pontinha. E você vai lá... Onde você quer. Tá? Dá... Mais esfumaçada. Mas já que você tem o esfuminho, fica mais fácil. Beleza? Essa é a dica aí de material. Agora vamos escurecer aqui, ó. Oh meu Deus. Pronto. Ficou melhor agora. Oh Isaías. Oh Isaías. Por que não fez isso antes, meu bim? Ai que burro. Dá zero pra ele. Deixa eu abrir aqui. Continuar. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto